Alô rapaziada, chamo aqui em Porto Alegre no peão E tipo como? Vamos de medley, certo? Daquele jeitão, é MC Mãozinha, GR6, explode aos quatro na pista É desse jeito, assim ó Mas é que hoje sou moleque maluqueiro As mina puxa o cabelo pra ver quem vai subir na garu Pedi São Paulo, parte pro Rio de Janeiro Orgulho de brasileiro, mas nas férias tu em Acapulho Que de quebrada em quebrada explodiu Quem disse não viu, mentiu E aqueles que era paz se abriu Ó, pega a visão dessa Desde pequeno, moleque batalhador Hoje aqueles que humilhou Tá querendo vir caçar assunto Eu não me assusto, pois tá decidido o mundo Quem pode mais chora, menos No sorriso eu não me iludo Se fecha bico, então escuta bem o papo Não vem pensar que tá fácil Mas não tá pra papagaio, cuidado Comecei cedo, batalhei pelo espaço Se Deus tem abençoado Pode paner por acaso Embaço, sabe por quê? É seleção de camisa 10 É máquina de papéis Tipo artilheiro e só faz gol de letra No jogo avançado quem que tá Pergunta pra escutar Quem tá na pista causando problema Fazer de F na pista Tu nem viu que era Eu tô comendo a sua filha De novo tu se fudeu Biriri que é lançamento No contato várias puta Botando terror em cena SP nós como tua Eles pagaram pra ver Não quiseram acreditar E sem saber que por aqui Só tinha fiel de ver E se hoje nós tá bacana É que nós fez por merecer Invejoso, olho, gordo Tem mais é que se eu fuder Aqui só tem diretoria Só tem fiel de fechar Nós tem kit lançamento Mas não é pra ostentar Nós desfruta do poder O sofrimento ofereceu Quero ver se nós antiga Você queria ser O bico sujo É seleção de camisa 10 É máquina de papéis Tipo artilheiro e só faz gol de Certo moleque É tipo como Alta vantagem na pista Tomamos de assalto Protagonista da pista Ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata Que é pra não dar goela Rouba o coração das bandida E da cinderela Investimento tá guardado Pro nosso futuro Pra depois não chegar Pagar de rico Tando duro Nós é o tormento da pista Terror dos recalcados Inspiração dos modinha Que vive de embalo Não pago simpatia É papo de escolacho Mãozinha moleque Pica tá te mandando papo Tem que saber chegar Tem que saber sair Tem que tá pra somar E tá pra dividir Amanhã tô tranquilo Vou dar um rolê na... Tô em Porto Alegre Ah, ah, ah Mó naipe de bandido Nós tá de doze mola E a ronete amarela Já mandei... Chega, chega! E o de BM na pista Elas grita que ele é meu E o de BM na pista Elas grita que ele é meu Ó, 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 ó Alta vantagem na pista Tomamos de assalto Protagonista da pita Ladrão conceituado Que rouba de terno e gravata Que é pra não dar goela Rouba o coração das bandida E da cinderela Investimento tá guardado Pro nosso futuro É depois não chegar Pagar de rio Cotando duro Nós é o tormento Da pista Aterro do recalcado Inspiração do modinha Que vive a beira Inspiração do modinha Que vive de status Chegamos aqui no shopping Como é o nome desse shopping? Total Shopping total, certo? Tamo aqui em Porto Alegre No shopping total E esse foi um medre pesadão Pra vocês Tipo como? No pião, na rua No jet Descontraidamente Tamo junto, certo? Um beijão no coração de vocês Que curte o meu trabalho E é nós que soma Curte e compartilha aí o bagulho, mano É